Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês, se vocês querem que essa série continue, já vai deixando o seu like, que é muito importante Vamos bater a meta de 300 likes nesse vídeo pra me trazer mais e mais vídeos dessa série E lembrando que eu faço live todos os dias no Steam Crash, o link tá aí na descrição, então vai lá assistir, fechou que é muito importante Aproveita e cria sua conta e me segue pra você não perder nenhum live Tem live de Minecraft, Free Fire e muitos outros jogos, então vai geral lá, fechou? E outra coisa, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E eu tenho um desafio pra vocês, comenta qual palavra tá nessa plaquinha aqui Quem comentar certinho, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, fechou? Então é isso cara, vamos lá pro vídeo e é nóis Ai ai, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter se tornado vampiro Agora eu posso ficar andando a noite tranquilão, posso vir aqui na galinha, ó, pegar o sangue dela Hum, ah, hum, 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 hum As, hi, matei Sanguezinho fresco de frango, é a melhor coisa Mas agora, como eu sei se é vampiro, tem que vir pra escola também A pior coisa que tem, porque não vem ninguém Não, não, não Não, não Tamires, o que é que ela tá falando? Ai, Galateu, ele não fala. Ah, credo, eu já tinha. Tamires, o que você tá fazendo aqui? Nossa, você tá tão pálido hoje. O que aconteceu? Tá passando farinha dona Benta na cara? O quê? Tá passando farinha dona Benta na cara? Não, mas você não entendeu que a gente tá aqui. Isso aqui é vampiro, você sabe disso, né? Ah, vampiro? Isso aí, eu tô enganando. Eu sei que eu tava num acampamento, eu encontrei um tal de Beto Carreiro. Ah, ele falou que tinha uma tal de Pimpoli que estudava nessa escola. Afinal, você parece com a minha outra ex. Ah, você já viu essa criancinha aqui? Que bonitinha. Ai, bebê, sei, até pra demônio. Parece com o diretor da escola. Ah, ué. Ah, o que é que eu falei? Nada, não. Ah, sai pra mim, vai. Você tá humana, você tá me traindo. Ah, por quê? Porque esse... Olha, Jatinha, olha. Ah, machuquei a perna. Ai, ai, tá doendo. Ah, ele tá doendo, então. Ai, acho que é isso. Ai, tá sangrando. Ai. Jatinha. Ah? É... Tô sangrando, Jatinha. Não olha pra mim, não. Tô sangrando, Jatinha. Ai, 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 ai. Filha, isso é sangue? Ah, o quê? É que aconteceu o mês passado. Ai. Ai, não. É muita tentação isso. Eu preciso segurar o nome. Não posso, não posso. Ai, porque... Peraí, mas que é esse demônio? Que parece com o anjo. Ah, que tamanho da cabeça desse menino? Tá doendo. Dane-se, ô, filha. Fica aí. Eu não tô nem aí que tá doendo. Eu não vou focar em você. Eu não quero saber. Você é minha ex. E eu não quero nada. Tchau. Você é um outro. Tchau. Outro. Ai, ai, agora é esse. Agora é louco. Eu tô me perseguindo. Ai, eu tô em plena... Ai, meu Deus. Ah, eu tô esperando. Entra aí, ó. Ai, tá bom. Ai, tem um cachorro aqui dentro. Ai, meu Deus do céu. Sai daqui, vai. Você não consegue. Ah. Ai, que isso. Olha, é... Vem pra cá. Hã? Ai, tá sangrando. Tá doendo, tia. Ai, para de falar em sangue. Isso me deixa com mais vontade de chegar e se morder. Ai, minha nunca. Para. Ah, tá doendo. Ai. Ai. Ai, já tia. Eu não consegui. Contato é 10. Contato é 10. Mais um, dois, três, quatro. Não, cinco. Não, seis. Ah, pronto. Que razão curatinha. Ai. Ah, que que é isso? Ai. Ai, não aguentava mais. Ai, que sangue bom. Não lembrava tanto que teu sangue era bom assim. Ai, se bem que eu nunca te mordi, né? Mas eu só te beijava. Era mais... Bem melhor o beijo. Mas a louca tá gritando agora. Ah, que 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 ela virou vampira. Ah, não. Não poderia ter feito isso. Não deveria ter mordido. É proibido sair mordendo humanos. Porque vai aumentar a população de vampiros da... Ah, que sangue de sangue. Oh, 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 tamire. Você virou vampiro. Vampira, no caso, né? Ai, não, ferrou. Agora você tá pior, mas você tá mais feia. Ela vai vir atrás de mim. Ai, ferrou, ferrou, ferrou. Preciso fugir dela. Ah, ela tá... Eu já tô com fome. Fome de quê? Dane-se, você tá com fome. Ah, peraí, 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 peraí. Ai. Nossa, por que você tá tão alta, gente, gatinha? Você virou uma morcega. Ah, como é que a tia trouxe a cor, gatinha? Tá quebrado tudo. Ah, não, isso só vai me ferrar. Olha, se concentra, tá? Olha só. Se concentra e pensa em virar vampira. Ou humana, sei lá. Pensa em virar alguma coisa. Ai, tá bom. Vamos lá, vamos começar. Ai, caraca. Ai, não tá funcionando não, gatinha. Ai, se concentra, vai. Você consegue. Agora vai mais. Ah, foi. Ah, ah. Ah, muito bom, né? Só tinha? Aqui. Eu tô se afastando de mim, gatinha. Olha isso. Ai, caramba, vizinho. Isso só tá piorando. Não, tu virou um homem. Um homem? Um homem. Ai, peraí, vamos de novo. Vamos de novo. Ah, não. Isso só tá piorando. Agora sim, agora eu tô vendo. Você virou um unicórnio. Ai, meu Deus. Como que funciona é isso? Se você não sabe, nem eu. Não virou aí. Ah, e agora? Ah, não. Já não vamos exagerar, né? Já não era essas coisas lindas antes. Mas agora virou vampira. Já tá pior. Vamos dar uns checos ali no cantinho, gatinha. Não, 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 não. Eu quero ser vampira. A gente pode ter lindos vampirinhos. Não posso, dona escola. É proibido isso aqui. E afinal você é minha ex. Eu não quero saber de você perto de mim. Olha. Eu tenho que te falar uma coisa muito importante. O quê? É muito importante. Sabe? Ah, nossa, que nojo. Ah, eu preciso sair daqui. Agora tá chovendo. Tá dança. Fica aí na escola. Falou aí, tchau. Ai, meu chapinho. Ai, gatinha. Ai, eu tô preso nessas portas. Ai, gatinha. Não consigo passar. Engordei. Ai, tô chovendo. Meu chapinho, meu chapinho. Ai, meu chapinho, eu tô saindo aí. Não, aqui não tá chovendo, não. Oi, bebezinho. O que é isso? É da mamãe. Ai, bebezinho. Que tamanho de cabeça. Que bicho feio. Oh, bebezinho. Bebezinho, você tem um cérebro maior que o do Jotinha. Pelo visto aí. Parece uma caixinha de lápis de coisa, sua cabeça. Nossa, eu não falo comigo não, seu vagabundo. Olha o criança. Ai, porque o cara não absorbe. Esse clubes sobe aqui. Ah, mamãe. Ah, mamãe. Ah, não tá falando, não tá falando. Não tá falando. Ah, mamãe. Ah, tipo a minha cita. Calma assim. Ah, mas eu tô grávida. Eu não tô grávida. Eu não tenho leite na teta. Ah, mamãe. Oh, bebezinho. Você viu um vampiro feio, branco, que... Passando por aqui? Papá. Ah, que vagabundo. Já tinha seu pai, então. Nha, nha, nha. Papá, nha. Nha, nha. Papá. Ah, ele não é seu pai, não. Ah, eu achei que era porque a cabeça... Papá. Papá. Eu não sou uma nova vizinha. Eu não sou uma de carinha, não. Papá. Papá, papá. Eu não sou uma nova vizinha, mas de carinha, mas de um papo. Papá, papá. 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 Olha só, galinha. Não fala essa sua língua. Gente, galinha. Papapó, você quer papó? Você quer fazer... Papapá. Ah, entendi. Papapó. Você quer... Nha, 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 nha. Você quer dormir? Nha, 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 nha. Ah, alguém quer falar a língua dessa criança aqui, gente? Só que eu... O que eu falo? Nha, 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 nha. Papá, quem que está, papá? É, vai, 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 vai. Que isso? Vai, quer, meu papá. Vai, quer, papá? Entenda o que eu falo, peraí, oxe. Ah, eu preciso fugir. Ah, e agora na chuva? Agora eu vou ter... Até eu vou perder minha chape. Ah, a chuva tá passando. Ufa, mas esse sol tá mó quente, hein. Mesmo com a roupa me protegendo, eu tô... Eu ainda tô no sol. Ah, ah, ah. Ih, rapaz, o diretor. Putz, ferrou. Eu fiz que nada aconteceu. Não, não, não. Vou jogar o ovo na cabeça. Não, não, não. Lá, 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 lá. Ah, eu vou fazer o dado. Corre, ainda porque ele não me viu. Só que eu... Não, não foi eu, não. Fui nada. Volta, volta pra escola, Jotinha. Não, não posso. Vai, vai pra escola, Jotinha. Ô, anjo, eu preciso te explicar uma coisa que aconteceu. É que você sabe da minha ex lá, que eu tinha quando era humano, a Tamilis. A sua ex não tá aqui, não. Já te dei vezes, vou treinar pra cá, não. Ela tá lá na escola. O que que eu tô fazendo aqui na escola, Jotinha? Ela disse que se perdeu e acabou indo pra lá e só que tem um pequeno problema. Vai pra lá. Tem um pequeno probleminha, assim, sabe? Ah, que problema, Jotinha? É... Eu não... Ela se machucou, sabe? Aí ela resistiu. Ah, isso, não é uma boa ideia. Entendeu? Aí... O que que você fez com ela, Jotinha? Eu acabei... Deu uma mordidinha de leves assim, sabe? Não, o que que você fez, Jotinha? É, mas não foi... Foi porque foi... Foi forte e eu não consegui controlar. Não, Jotinha. Tudo isso, o problema é seu. Agora você vai lá pra ensinar tudo pra ela. Não, faz isso, por favor. Faz tudo, qualquer coisa comigo, mas não me faz isso. Não me mata, eu ir lá pra perda. Ah, então eu vou lá matar o seu pai, então, rapidinho. Não, não. Por que que você quer falar tudo com o meu pai? Não, a gente pode se encontrar o Drácula, a casa do Drácula vem. Pode ser fazer alguma coisa. O Drácula tá morto, aquilo não vai acontecer, Jotinha. De logo, vai lá. Ah, eu não vou. Eu não vou. Se você quiser, você vai lá. Ela é louca. Não, tá, eu vou lá na cidade, sabe? Na casa do seu pai arrancar o pescoço. Não, não, eu volto. Ele trazer pra você de presente, já que você tem bolo. Ah, não, agora ele vai fazer essa chantagem. Eu tô ferrado.